E fim de semana já tá aí, hoje é sexta-feira, amanhã é sabadão, domingo e que tal aproveitar essa folga assistindo um filminho no cinema? Bom demais, né gente? Em Rio Preto, cinemas de dois shoppings estão com descontos de 50% nas entradas. Olha que maravilha! O Vitor Garcês volta então pra contar essa novidade pra gente. Já começou a sessão por aí, Vitor? É exclusiva essa sessão hoje pra você? Olha só, Rodolfo, quase uma sessão exclusiva, viu? Só faltou o filme mesmo e a pipoquinha aqui pra gente porque a sala de cinema está vazia, o cinema ainda não está funcionando mas a gente tá aqui pra noticiar essa ação muito bacana porque a Black Friday já começou em dois cinemas aqui de Rio Preto que estão em dois shoppings da cidade e essa Black Friday traz descontos pra quem é fã de filmes quer aproveitar os lançamentos do mês de outubro e também do mês de novembro porque os ingressos agora nas sessões às segundas e terça-feiras vão ter 50% de desconto. Os ingressos para as salas tradicionais, por exemplo, são 12 reais e para as salas VIPs, que são essas aqui onde a gente está que oferece um conforto maior, né? Uma poltrona ali mais confortável pra todo mundo curtir um filme de uma maneira aí de uma experiência mais bacana o valor é 21 reais a inteira e em relação à sala VIP, o valor é de 36 reais a meia e 38 reais a inteira e além do ingresso, que vai estar com 50% de desconto o combo, que é composto aí por pipoca e também por bebida vai estar com 50% aí de desconto até o dia 26 de novembro os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema do shopping Iguatemi, que é aqui onde a gente está e também em outro shopping de Rio Preto além dos ingressos estarem disponíveis no site só pra gente reforçar então, os ingressos para as salas tradicionais os valores são 12 reais meia, 21 reais a inteira e para as salas VIP, 36 reais a meia e 38 reais a inteira, Rodolfo Valeu, uma excelente oportunidade então pra família inteira ir lá os casais também aproveitarem essas promoções aí e assistir aquele filminho na maior tranquilidade e também no maior conforto Vitor, obrigado querido pelas suas informações